Já entrou em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, para o ano que vem. A matéria estima a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o texto do projeto, a receita total de Santa Catarina em 2023 deverá ser superior a 44 bilhões de reais, um valor 16,5% maior que o deste ano. A maior parte deve ser destinada à educação, que deve ficar com 8 bilhões e 800 milhões de reais. A saúde vem na sequência, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O projeto da LOA 2023 foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, quando estava no exercício do cargo de governador do Estado, onde permaneceu até a última sexta-feira, dia 30 de setembro. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019 em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda a certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões. É um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A LOA de 2023 tem que ser aprovada antes do início do recesso parlamentar do fim do ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa, antes de ser votado em plenário, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação.